Olá, me chamo Júciane, tenho 18 anos, sou de São Miguel Paulista, São Paulo. Estou aqui no evento do Campus Party 2008, muito bacana aqui. Quem tiver a oportunidade, venham pra cá. O que mais me chamou a atenção aqui foi o Só Fute Livre e o Ginga também, que teve uma palestra ontem na cabine da Telefônica. Foi muito bom, muito bom mesmo. Venham pra cá.